100%. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Em termos de resultado, tem dado certo? Tem conseguido empregar e tem conseguido ver esse resgate da cidadania, da autoestima? 100%. Eu levanto todo dia, rezo o Pai Nosso, o Mave Maria, agradecendo a Deus, porque nesses três anos que nós estamos lutando com esse programa, começamos com um piloto em quatro estados, começamos em Fortaleza, Natal, Recife e Belém. Hoje já estamos em 12 estados, vamos implantá-lo nos 27 estados, inclusive aqui em Brasília já existe o programa. Graças a Deus, nesses três anos, todo mundo que eu procurei, políticos, governantes, empresários, organizações não governamentais, todo mundo que eu procurei, ninguém me disse não. Todo mundo tem ajudado de uma forma ou de outra. Quem pode me dar um emprego, me dá, quem pode me ajudar, as organizações não governamentais que formam a rede de exploração, contra exploração nos estados, nos ajudam a selecionar esses jovens. Ou seja, todo mundo tem ajudado, todo mundo tem se sensibilizado por esta causa. Quais são os cursos, doutor Jair, que são ministrados para esses jovens? O que você quiser. O que o mercado precisar. Não tem problema. Se chegar uma empresa e falar, olha, eu preciso de profissionais na área de informática, nós formamos na área de informática. Eu preciso na área de costura, nós formamos na área de costura. Eu preciso na área de hidráulica, nós formamos na área de hidráulica. Então, o sistema S tem na área de planificação, na área de confeitaria, ou seja, na área de cabeleireiro. Em qual função você precisar, as empresas precisarem, nós formamos. Agora, recentemente foi formada a frente, foi retomada a frente parlamentar mista de direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi relançada essa frente que já existia durante a cerimônia na Câmara dos Deputados. Tendo esse apoio político também, esse trabalho ganha força? O senhor teria mais respaldo no parlamento? Ah, Carlos, eu não tenho dúvida disto. Não tenho dúvida disto. Porque, veja, primeiro que nós estamos formando uma rede. Você tem hoje uma rede de exploração. Agência de turismo, hotéis, restaurantes, taxistas, polícia, tráfico. Em Fortaleza, as confecções se valem disto. Algumas confecções se valem disto. Já produzem biquínis para as meninas, com um seio à bandeira do Brasil e outro seio à bandeira da Itália, para atender os turistas italianos. Ou um seio com a bandeira do Brasil e outro seio com a bandeira da Alemanha para atender os turistas alemães. Então, há uma rede refinada que ganha alguma coisa explorando estes jovens. Então, nós precisamos formar uma rede muito maior para combater essa rede de exploração. Então, é importante que esteja todo mundo. Que estejam empresários. Nós estamos trazendo o mundo empresarial para a discussão desse tema. Então, nós estamos trazendo o governo para a discussão desse tema. Nós estamos trazendo a sociedade civil para discutir esse tema. Porque esse era um tema velado. Que existe de norte a sul do país. Não é um privilégio do nordeste ou do norte. Existe de norte a sul do país. Então, mas a sociedade discute isso à boca pequena. Sabe, como se isso... Com uma certa vergonha, né? Com uma certa vergonha. Se você pegar os jornais do sudeste para cima, você vai ver lá. Anúncios no jornal. Anúncios nos jornais, na página de classificados. Nem feita, 18 anos, faço tudo, atendo 24 horas por dia e o telefone. O mesmo jornal que na primeira página critica quando ocorre um fato, sabe? Identificado sobre exploração sexual. Mas eles dão o anúncio dessa exploração. Lá no sul. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Já não é assim. Nem feita, 18 anos, faço tudo. Tal é assim. Faço massagem só para homens, 24 horas por dia. E o telefone? Ora, massagem só para homens? É uma maneira de disfarçar. É uma maneira de velar essa coisa. Então, isso é um problema nacional. Nós temos que chamar a atenção da sociedade. Além do projeto Vira a Vida, nós temos uma campanha que já foi veiculada na Rede Globo Televisão, que já foi veiculada nos aeroportos, nos televisões de aeroportos, que chama-se Carinho de Verdade, que tem a Xuxa como madrinha. Então, é uma parceria de SESI e Globo com 70 artistas participando, que é a campanha chamada Carinho de Verdade. Ou seja, abraça essa causa. Discuta essa causa. E essa campanha cabe em todos os projetos. Inclusive, o nosso projeto Vira a Vida. Foi feito de acordo com a gente. Ou seja, vamos chamar a atenção da sociedade. Vamos pedir à sociedade que denuncie. Vamos pedir à sociedade, sabe? Porque isto pode acontecer nas nossas casas. Pode acontecer com os nossos filhos. E não é só crianças pobres, não. São crianças da classe média, por uma razão ou por outra. Um porque quer um pirulito. Outro porque quer um telefone. Outro porque quer um carro. E assim por diante. E a gente tem que combater isso. Quantas pessoas, mais ou menos, já foram atingidas por esse projeto, doutor Jair? Nós já estamos com mais de 900 crianças em todo o país. Nesses 12 estados. O que é que eu estou fazendo? Não me interessa quantidade. O que me interessa é qualidade. Nós teríamos um sistema de capacidade para formar, dentre esses jovens, em situação de exploração sexual, eu teria a capacidade de formar 500, mil em cada estado. Mas eu não quero apenas formar, Carlos. Então, eu estou começando com 100 em cada estado. Eu estou falando implantado isso em todo o país. Eu estou falando em mais de 3.500 jovens por ano. Eu estou falando em formar, resgatar a autoestima, resgatar a dignidade, mostrar uma outra vida, ajudar a família, porque não é só o resgate das crianças, é o resgate da família. Prepará-los para o mercado de trabalho e empregá-los. Porque senão eu dou um curso de formação profissional. E depois eu não arrumo emprego, eu tenho que sobreviver, ele vai voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não quero isso. Eles não querem isso. Eles não querem. Essas crianças não querem. Então, nós precisamos de ajuda. Eu peço encarecidamente àqueles que estão nos ouvindo, empresários, dono de bar, restaurante, hotéis, fábricas, sistema financeiro, nos ajudem. Me dê um emprego, um empreguinho só a cada um. Então, a gente vai resgatando essas vidas. O senhor falou num...